Eu tô beijando em outra boca pensando na sua Tô deitando em outro corpo pensando em você Terminou comigo mas a vida continua Só tô tentando te esquecer Se você não tenta e que quer, fala anda Pra minha panela o que não falta é tampa E quem vai dizer que eu tô errado? Eu tô sofrendo, mas sofrendo acompanhado Eu tô te esquecendo aos pouquinhos Eu sei, pouquinho de uma boca, pouquinho de outra Até te esquecer de vez Tô te esquecendo aos pouquinhos Eu sei, pouquinho de uma boca, pouquinho de outra Até te esquecer de vez Falta bem pouquinho eu te chamar Diz de propósito Eu tô beijando em outras bocas pensando na sua Tô tentando em outro corpo pensando em você Terminou comigo mas a vida continua Só tô tentando te esquecer Se você não quer, tem quem quer a fila anda Pra minha panela o que não falta é tampa E quem vai dizer que eu tô errado? Eu tô sofrendo, eu tô sofrendo, mas sofrendo acompanhado Tô te esquecendo aos pouquinhos Eu sei, pouquinho de uma boca, pouquinho de outra Até te esquecer de vez Eu tô te esquecendo aos pouquinhos Eu sei, pouquinho de uma boca, pouquinho de outra Até te esquecer de vez Falta bem pouquinho eu te chamar Caju pra baixo, senhoras e senhores Muito barulho de propósito Compósito 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 Obrigado.